Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, tudo bem com vocês? O canal vai exibir agora, os resumos dos capítulos da novela Pantanal, da semana de 12 a 17 de setembro de 2022. Novela Pantanal, capítulo de segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Zuleika se enche de coragem e conta sua história para o marido, que fica arrasado ao saber a verdade. Maria pede a Elce e diz que esqueça sua vingança contra Tenório, mas ele não desiste. Juma diz para Filó que vai ter seu filho na beira do rio e que o velho vai fazer seu parto. Tenório não consegue perdoar Zuleika por ter mentido sobre a paternidade de Marcelo. Joventino volta de Campo Grande e diz ao pai que Zé Lucas está se dando muito bem por lá e discute política até com o prefeito da cidade. Depois da conversa que teve com Zuleika, Tenório pensa, melhora e reúne a família para pedir que esqueçam tudo o que aconteceu e vivam em paz. Ele também abençoa o filho que Guta e Marcelo estão esperando. Zuleika se emociona quando diz a Marcelo que ele continua sendo seu filho. No dia seguinte, Guta e Marcelo procuram Maria para contar tudo o que aconteceu e a mudança de comportamento de Tenório. Guta garante a Maria que o pai quer fazer um acordo com ela e pede à mãe que desista da fazenda. Mas, enquanto eles pensam que Tenório está mudado, ele dá instruções ao Jagunço para que leve a cabo seu plano de vingança, agora com a ajuda de seu filho Renato. Novela Pantanal, capítulo de terça-feira, 13 de setembro de 2022. Guta e Marcelo conversam com Zé Leôncio, que desconfia das intenções de Tenório, mas deixa a decisão nas mãos de Maria. O plano de Tenório é que Solano mate o fazendeiro e seus três filhos de uma só vez e faça com que Maria e Alcides sejam culpados pelos crimes. Alcides pede a Maria que desconfie das boas intenções de Tenório. Durante o jantar, Irma tem uma de suas visões e diz que haverá morte na fazenda, deixando a todos perplexos. Zé Fafala demais, chama o filho que Irma espera de Cramulhão, discute com Filó e vai embora, da fazenda. Juma leva para Tapeira, mas Zé Fafala decide voltar para a fazenda de Tenório. Novela Pantanal, capítulo de quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Zé Fafala pede emprego a Zuleika e é recebida com carinho. Juma conta que Zé Fafala voltou para a fazenda de Tenório. A notícia deixa Tadeu furioso e Filó inconformada com a atitude dela. Zuleika se sente aliviada com a ajuda que Zé Fafala pode lhe dar é, Renato não esconde que está interessado na pantaneira. Maria diz para Alcides que decidiu ouvir a proposta de Tenório. Alcides diz a Maria que vai matar Tenório para que eles possam ser felizes. Ela não concorda e os dois discutem. Tenório aproveita a presença de Zé Fafala para ter a certeza de que Maria e Alcides estão juntos. Amigos se inscreva no canal e deixe o seu like, clique no valeu para o canal Sérgio Bastos oficial crescer cada vez mais, e se estiver gostando da novela Pantanal, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela Pantanal, capítulo de quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Tenório pressiona Zé Fafala, mas ela não diz nada. Depois ele vai até a fazenda de Zé Leôncio e pede sua ajuda para convencer Maria a fazer um acordo. Ele aproveita a visita e leva, Solano para que o Jagunço conheça suas vítimas. Zé Leôncio acredita na sinceridade do fazendeiro, mas Mariana e Juma desconfiam dele. Juma também faz comentários sobre o peão que veio com ele e diz que tem cara de traiçoeiro. Filó aconselha a Maria a não se deixar levar pelo coração e abrir mão de seus direitos. Renato continua assediando Zé Fafala enquanto Tadeu sofre por causa dela, mas não quer dar o braço a torcer. Três meses depois, Zé Lucas volta de Campo Grande pilotando e Irma diz que sentiu sua falta. Renato agarra Zé Fafala e deixa a pantaneira furiosa. Ela diz a Guta que vai embora da fazenda. Apesar de ter aceitado o acordo com Tenório, Maria deixou o processo correr e agora chegou a hora de assinar a separação. Zé Leôncio e Juventino acompanham Maria até Campo Grande. Zuleika vai com Tenório. Enquanto isso, no Pantanal, Renato propõe a Solano que aproveitem o momento para acabar com a vida de Tadeu. Zé Fafala, com tristeza, se convence de que Tadeu não a ama, pois caso contrário, já teria vindo buscá-la. Novela Pantanal, capítulo de segunda-feira, 16 de setembro de 2022. Juma passa a tarde com o Velho do Rio e diz que gostaria que ele entrasse na casa para que todos pudessem vê-lo. O Velho diz que isso não é possível. A muda observa a cena de longe, mas desta vez não consegue ver o Velho do Rio. Zé Lucas volta ainda mais politizado de Campo Grande e passa o tempo todo falando de política e de seus projetos. Maria está feliz com a separação amigável. Conta para o Cid que ficou com as terras do Sarandi e pede a ele que esqueça a vingança. Tenório, por sua vez, finge que, concorda com os termos do acordo e depois diz ao Jagunço que chegou a hora de executar seu plano para acabar com Zé Leôncio, seus três filhos e mais, Maria e Alcides. A muda fica chateada ao saber que Maria ficou com as terras que eram de seu pai. Zé Leôncio conversa com os filhos sobre as atribuições de cada um. Tadeu, mais uma vez, se sente preterido e fica com ciúmes de seus irmãos. Zé Leôncio volta a sentir um mal-estar. Filó e os filhos se preocupam com sua saúde e o velho do rio presente que está chegando a hora dele. Tenório diz ao filho que não quer que ele seja um pistoleiro. Renato confessa que está louco pela Zefa e quer tirar Tadeu de seu caminho. Alcides aconselha Tadeu a ir atrás da Zefa antes que seja tarde demais. Solano também está interessado na pantaneira e planeja raptar Zefa assim que Tenório pagar pelo serviço. Zuleika está convencida das boas intenções do marido. A prova é a maneira como ele resolveu sua situação com Maria e nem imagina quais são seus verdadeiros planos. Filó continua preocupada com a saúde de Zé Leôncio, mas ele se recusa a procurar um médico. Zefa entra no quarto de Solano e encontra a arma que ele esconde debaixo da cama. Depois ela ouve uma conversa entre Renato e o peão e descobre o que eles pretendem fazer. Guta e Marcelo são pegos de surpresa quando Tenório sugere a eles que se casem. Zuleika aprova a ideia. Maria, sem imaginar que está jurada de morte pelo ex-marido, faz planos para o futuro ao lado do homem que ama. Apavorada com o que acaba de descobrir, Zefa volta para a fazenda de Zé Leôncio. Primeiro se reconcilia com Tadeu e depois, diante de todos, afirma que Tenório tem um matador na fazenda e que Zé Leôncio será sua primeira vítima. A notícia deixa todos perplexos. Irma prevê que acontecerão duas mortes na fazenda e Maria se culpa pelo que está acontecendo. Tenório fica sabendo que Zefa foi embora e desconfia que ela tenha descoberto alguma coisa. Atenção amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Pantanal. É disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.